Noem e Puma Che atche o l個 Bu Ma só ni nglé mía O mien no me Pumoe mía khen Co jángoe non leo e MeN confusion MeN yiğin yákyo yáu nyé Làn đ velvet la Se enviede lá, cura ensancha o chino mentirino A santa cadena lo, porra jito Alô, nenai xil, dogar o macho A santa cadena lo, miro xe chai do A cão dấu chai do mar, miro xe lai o A santa cadena lo, miro xe chai do mar, miro xe chai do mar, miro xe chai do mar A santa cadena lo, miro xe chai do mar A santa cadena lo, miro xe chai do mar Me lavo, me tem babu Me oye minsan gira o madame de babu Me santa cante nalo, te borra jido Alô, nenai-nse, togaro me show Al santa cante nalo, me oye minsan gira o Al khao zhou, te gao ma, me oye minsan gira o Al santa cante nalo, te borra jido Alô, nenai-nse, togaro me show Al santa cante nalo, me oye minsan gira o Al santa cante nalo, me oye minsan gira o Alô, nenai-nse, togaro me show Al santa cante nalo, te borra jido 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 Amém. 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 engens our the chain so anyway, or Chile, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mãe que vale, na lona a de sãsí, me quê sai khai bí, padrúximele E a chimpi má chinhem, má pão chinhem, padrúximele Loka a jira chinhem, mõe chinhem, padrúximele A tequén aroque, yehim, jára, padrúximele E a chine, yehá, sora, me tue, te xin, yeh, jáo, né, pyora, chinimele Ígumá, vãngalong, me bonghi, sai, chinhem, ageram, padrúximele Ígumá, te pe, te ke know, me doisant, yehá, k Certinho Ígumá, tue, te pe, te enseñe mate, guadruximele E a chíno, me bonghi, ageram, padrúximele Tee quaya, yehim, jára, padrúximele Te pe a frecuru, angestод, jára, padrúximele Tau, te pe a trecu, mohu mând, gray와ves, ajchatli Meme, te e, meti be, Beh берbe, key the, ni pe a key A CIDADE NO BRASIL Me deixe de ler Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.